Eu estou vendo um pugzinho manhoso. É um pugzinho piquirruxo que está aguardando uma mamãe e um papai. O que será que esse pugzinho manhoso quer? Tão bonitinho, pequenininho, hein? O que o bebê quer? Vem, bebezinho. É, olha que pugzinho mais lindo. É, um pugzinho pequenininho, deixa eu olhar para você. Ai, meu Deus do céu, que pugzinho bonitinho é esse. Hum, é zoiudo também. É, um pugzinho bonitinho. Au, au, au. E esse narizinho achatado. E essas orelhinhas. Hum, que pugzinho bonitinho. Que pugzinho bonitinho, não é esse? Ô, coitadinho. Coitadinho. Ah, opa, que zoião. Ah, que zoião é esse? Quem quiser um pugzinho zoiudo. Ô, o que que você quer? Ô, coitadinho. Ah, você, porque você tá sozinho, né? Eu vou pôr seus irmãozinhos aí. Você quer seus irmãozinhos? Hum, coitadinho. Pug disponível. Pronta a entrega. Pugzinho macho. Pardinho, gordinho, manhoso. Pagando. Pagando. Oiê. Nossa, que zoião é esse? Pagando. Pagando.